Olá, muitíssimo bom dia, está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na net, José Prudente de Almeida. Músico, era adolescente em Boca da Mata quando começou a tocar o pífano, também chamado de pife. E olha só, tocava o pife para espantar os pássaros dos pés de milho do pai, que era agricultor. De tanto treinar na natureza, José deixou de ser mais um José e hoje ele é considerado um dos principais instrumentistas do país. O análise recebe Chau do pife. Chau, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Chau, se você tivesse que voltar no tempo, o que é que você diria ao José Prudente, lá de Boca da Mata, sobre Chau do pife? Que aprendesse mais, que o que ele sabe é pouco. Por que você sabe tão pouco assim do pife? Porque, às vezes, na natureza, quanto mais a gente sabe, menos a gente conhece. O que é que é a natureza para você, Chau? A natureza, ela... A vida, ela tem... A obra da natureza, ela ensina a gente a viver, ensina a gente a escolher o que a gente quer fazer, quando adolescente, criança, adolescente. Aí, no caso, você vai escolher os pais, aqueles mais sábios, indica os filhos por onde tem que ir, aqueles que têm cabeça, vai. Aqueles que, às vezes, batem cabeça, lá na frente encontra um tronco no caminho dele, que é preciso ele tirar com as próprias mãos, aí fica mais pesado. Quando é que você descobriu que era Chau do pife? Olha, a minha posição de coragem, de fé, força, e conhecer o Chau, eu tenho um bocado de coisa na minha vida que as lembranças são muito boas. Eu não tenho... Na minha vida nunca aconteceu nada ruim. Eu não tenho nada ruim ao meu redor. Às vezes, vemos sacrifícios da vida da vida, mas isso é coisa que todo mundo passa. Agora, o José Prudente de Almeida é uma pessoa. O Chau do pife é isso aqui que você está vendo. O José Prudente é daqui a pouco, quando eu passar essa porta para fora, que aí eu vou saber, ficar na imaginação as palavras que nós tivemos, que falamos, as sabedurias que procuramos buscar um no outro, um dos outros. E você, pegando isso tudo, você descobre o Chau, ele... Eu, às vezes, as coisas vêm à minha mente, eu fico pensando assim, como eu saí de casa, como... Cheguei até o palco, como eu vivi, como eu sofri umas coisas e superei tudo isso e transformei o José Prudente de Almeida no Chau do pife. Você... A sua trajetória, apesar de você ter uma vida de muito sacrifício, como você fala, mas a sua trajetória é muito semelhante às pessoas que são consideradas, são chamadas de virtuoses dos instrumentos musicais, enfim. São as pessoas que nunca estudaram música, mas parece que trazem um dom, desde o berço, ou então tocam bem de ouvido, aí você tem a escola de Gonzagão, a escola do próprio Jackson de Quintura do Pandeiro, enfim. Você, quando começou a tocar, você queria imitar quem? Ou você achava que já tinha uma trajetória própria, mas você, quando começou, você queria imitar alguém? Você queria imitar quem? Quem era que você mais queria se aproximar? Os passarinhos. Eu, quando criança, o meu pai, eu tinha oito anos de vida, sete, oito anos, quando meu pai me colocava em cima de uma pedra, no meio da roça, quatro horas da manhã, quatro e meia, para apetar num pedaço de taboca com três furos, para atranger... Isso, era uma pifa, mas vamos supor que nem fosse um pifa. O que é que é uma taboca? Uma taboca é uma madeira que tem no mato, taboca, taquara, porque você faz pifa. É o bambu, não? Não, o bambu é outra coisa. Taboca, taquara são diferentes. Ela pega, você faz com o que a taboca? A taboca você pega, ela corta o gomo, que nem fosse esse pifa aqui, aqui o nó fica aqui em cima, você procura um ferro, faz um brasilão de lenha, coloca o ferro no fogo, quando ele sai vermelho, você, o furo já está marcado, você, ali você faz a taboca e vai tocar na banda de pifa do interior. Agora é isso, você, às vezes, você acerta em um pifa afinado e às vezes não, porque é furado a fogo sem escala nenhuma. Aí no caso você começou a, você tocava em cima de uma pedra, no terreiro do seu pai? Não, dentro da roça, longe da casa, distante da casa. Seu pai tinha uma roça de quê? Meu pai plantava algodão, milho, batata, macaxeira, mandioca, cana, caiana, um bocado de coisa. Maracujá, para fazer suco em casa, era aquela lida de vida. Seu pai não chegou a trabalhar em cana de açúcar, a ser cortador de cana, não? Chegou, chegou. Chegou, aí depois ele começou a ter a roça própria ou ele fazia... Ele tinha assim, desculpa, ele tinha... Chegou uma época que ele cortava cana nas usinas para cuidar da gente. Aí chegou um tempo que apareceu o nosso filho e ele e a minha madrasta trabalhavam. Nas usinas, depois passaram a plantar roça, aí melhorou um pouco nos anos 70 e pouco, por aí. Aí a gente já tinha mais uma coisa de... Com feijão, uma batata, uma macaxeira, um narancio, mas coisa aí foi quando as coisas melhoraram um pouco. Mas foi quando eu fui pegando, colocando na minha mente que eu tinha que sair de casa para viver a minha vida. Aí eu saí de casa e eu tinha, desculpa, eu saí de casa e eu tinha... Faltava 10 dias para eu completar 12 anos. Aí você foi ganhar a vida por conta própria? Foi, foi. Peguei três pifos, tendo uma bolsa, uma bermuda, uma sandália, uma camiseta. Entrei no mundo, fui para São Miguel dos Campos. Primeiro eu fui em uma feira de Atalaia. Fui tentar trabalhar no campo, nunca fui trabalhador de pesada. Eu sou de 7 meses. Eu nasci 10 horas da noite, meia-noite e a minha mãe morreu. Eu nunca vi nem a foto dela. Aí meu pai foi pai de 37 filhos. Seu pai foi... você tem 37 filhos? Isso, meu pai foi... a minha mãe foi 17 filhos, 14 da minha madrasta e o resto do mundo. Aí eu entrei de mundo, parei em um lugar que eu não posso falar aqui. Morei 3 anos, 6 meses e 11 dias. Saí de lá, fui morar dentro de uma delegacia, morei 1 ano, 9 meses e 4 dias. Fui para a praça, toquei na praça, vivi, morei na casa dos outros, respeitei, tratei sério. Comecei a tomar cachaça, eu tinha 8 anos. Aí entrei de mundo já tomando cachaça e fumando. Pensando que a linda da vida era aquela, não. Eu não vim para o mundo para isso. Aí dali foi, foi, foi. Chegou um tempo que eu faz um... Um bocado de tempo que eu olhei para a minha vida assim, que imagem. Porque eu não vim para o mundo para isso, eu vim para o mundo para tocar. Você, quando teve contato com o Pife, com o Pífano, você foi incentivado pelo seu pai? Não, não, não. Como é que foi isso? O incentivo do meu pai, vamos supor assim, ele me colocou na pedra para atranger os pássaros, me dando como um trabalho, não um incentivo. Você ganhava? Não, não. Você não ganhava nada? Não, não. Ali, o pai, na época, os pais falavam sobre os filhos e os filhos... Não carecia nem o pai dizer, vai fazer isso. O pai olhava para ele assim e já sabia o que era que o pai queria. É umas coisas que tem hoje que antigamente não existia. O pai era pai, o filho era filho. Aí, no caso, quando ele me colocou lá para atranger esses pássaros, ele, na certa, ele me deu como um trabalho. Você vai se ocupar naquela ali. Os meus irmãos iam para a roça, faziam outras coisas e eu ia fazer aquilo ali. Mas só que eu fui achando bom aquilo e ele tocava numa banda de pif. Todo ano ele tocava na banda de pif, nas festas de São João, assim, na novena de São João, festa de santo. E eu achando bom, aí, mandei ele fazer um pif do jeito do dele. Com um tempo eu toquei alguma coisa. Aí, a minha madraca disse, Antônio, esse menino vai tocar. Aí, ele disse, parece que José vai tocar. Aí, por uma vez, ele foi tocar numa novena na casa do José Benedito, na chão dos balas. Aí, me levou. Aí, foi lá que eu toquei a primeira música mais dele. Aí, de lá, fiquei tocando. Às vezes, ele batia em mim com o pif, mandei eu tocar direito. Porque ele, a trajetória musical dele era atravessada. Ele fazia a segunda voz. Aí, ele me colocava para fazer a primeira voz, me colocava para fazer a segunda. Só que ele colocava o contrário. Em vez dele, ele invertia. Ele pensava que estava me botando para fazer a segunda, não. E eu era quem estava fazendo a primeira. E ele fazendo a segunda. Aí, trocava as bolas. E sem você perceber. Sem perceber. Aí, com o tempo, no caminho da vida, foi que eu descobri o erro que ele tinha. Que ele botava para fazer uma voz, pensando que era. Não, era outra. Aí, ele não conhecia a tona, não tinha a escola musical dele. Foi o mundo, o mundo, trabalhar, o pif ele tocava, mas não tinha conhecimento. E, talvez, esse, ele pensando que me botava para, que estava me dando um, era rigidado, aquela coisa rigidada. Vai fazer aquilo ali, mas, o contrário, ele me botou para ser músico. Porque dos filhos dele todos, em São Pinto, eu sou eu. Os 37? Os 37, em São Pinto, eu sou eu. O que é que explica... Antes de fazer essa pergunta, eu queria saber o seguinte. Você disse que foi, saiu de casa com 12 anos, foi morar em São Miguel dos Campos. Isso. Chegou a morar em delegacia, não é verdade? Isso. Quase virou alcoólatra. Isso. E você começou a tocar mais de forma profissional nas feiras, em todo o estado. Como é que foi isso? Foi o primeiro lugar que eu toquei para ganhar, para viver a vida, foi em Atalaia. Atalaia, Atalaia, na feira de Atalaia. Isso. Lá você percebeu que você era profissional. Isso, porque eu parei no tempo assim, amanheceu, o dia amanheceu, eu digo, agora, eu não tenho dinheiro, saio de casa, eu vou comer o quê? Pegar no quê dos outros, eu não vou. E a pergunta, o pedido que o meu pai me fez quando eu saí de casa, foi muito interessante. Conversamos quase três horas, ele me explicando como era que eu tinha que fazer. Aí, uma das coisas que eu guardei na mente, nunca vai sair, que ele disse, olha, José, você vai para o mundo, você vai. Quer seguir a sua vida, você vai. Lembre-se, a palavra forte, ele disse, lembre-se que a dignidade de um homem não está aí, ele ter casa, nem fazenda, nem usina, nem dinheiro. Sim, senhor. Outra coisa, você deixa encontrar o seu cadáver na esquina, dentro do mato, onde for, porque morreu de fome, se for preciso. Agora, não deixa um homem que nem você, botar uma gema no seu braço, porque você pegou no quê dos outros. Isso é a pior desonra que um homem pode ter. Sim, senhor. Disse outra, quando é acordado de manhã, para sair para o mundo, verifique os pneus do seu destino para ver se ele pode com a carga da vida. Aí, eu fiquei parado no tempo, sem saber o que era que ele estava dizendo. Com o tempo, foi que eu vim, entendeu? Alguém me disse o que foi que ele queria dizer. Como é que é a frase, Tchal? Verifique, verifique. Os pneus do seu destino, para ver se eles estão de acordo para você carregar a carga da vida, que é muito pesado. E hoje eu vejo isso tudo. Por quê? Eu vi um... Desculpe, não transferir a palavra. Eu vi um dia desse na TV, umas pessoas que eu não posso citar o nome trocando tapa, aí eu vi uma coisa que o meu pai falou, quase uma parte. Um homem pegou, não sei, um pedaço de lápis, escreveu as poesias da vida dele, um quadro. Um pedaço de lápis tão pequeno. Depois, ele mesmo construiu uma borracha da covardia e apagou tudo o que ele escreveu. Ele mesmo. É muito complicado. É muito complicado. Tchal, você queria ser o quê quando você crescesse? Antes, antes do pif, eu gostava muito de futebol. Você queria ser jogador? Isso, até eu já joguei, eu fui goleiro de uns times lá no interior. Você era goleiro só? Era. Agora onde eu estava... Era bom goleiro? Não, meio. Às vezes, uns gofrangos, às vezes. Aí, onde eu estava era... Por onde eu passei, sempre foi uma festa. Eu botava dois pifes no pé da trave, pegando bola, uma garrafa de cachaça mucuri, e o material de pegar bola, onde eu cheguei, foi uma festa. Amaribondo, Bocada, Mata, Nadeza, aquele meio de mundo, Campo Alegre. Quando eu passava, era uma festa. Jiquiá da Praia, eu amo os jiquiá da praia. Aí, ali foi uma coisa que eu ia tentando descobrir o que eu queria ser, mas com o tempo eu fui ser motorista, aprendi a dirigir carro. Meus irmãos, pelo menos, tiraram a carteira. Não, não quero. Agora, sempre eu senti que, quando eu botava o pifes para tocar, tinha uma coisa dentro de mim sobre esse instrumento. Nada me consolava que nem ele. Se eu estivesse triste, eu, às vezes, caminhando na vida, eu estava com fome, ou às vezes cansado, não tinha onde eu dormir, eu pegava o pifes, entrava para o denomato, lá eu dormia, tocava, quando eu me acordava, eu estava com ele perto de mim, abria o sol, procurava um lugar, me olhava a cara e entrava no mundo de novo. Parava em uma porta, pedia alguma coisa para fazer, para quem me dá comida. Tinha pessoas que olhavam, não, não é preciso fazer nada, não. E ali, eu fui, 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 fui. Aí, na feira de Atalá, eu comecei a tocar, um bocado de gente ficou olhando. Uns saíam, outros ficavam, ficavam olhando. Algum deles disse, você está meio grego, mas você vai tocar muito, porque você é muito novo. Outra palavra que meu pai me disse, José, você vai para o mundo, você vai tocar um bocado. Um homem para pegar num pifo na sua frente, ele vai amargar. Você vai tocar muito. Agora, meu filho, lembre-se de uma coisa. E o que é? Às vezes é melhor ter sorte do que saber jogar. E é mesmo? Às vezes é melhor ter sorte do que saber jogar. Aí você pega, contrata um jogador, ele joga tanto, mas você... O chefe lá do time, eu quero aquele ali jogando. O outro você pode jogar mais do que o outro, mas... Ele quer aquele ali, então é aquele que vai jogar. Você chegou a Maceió quando? Como é que foi o seu chegado aqui? Nos anos 78, quase 80, por aí. 80, 79, 80, eu estava chegando em Maceió. O primeiro lugar que eu parei foi na Praça do Centenário. Parei na Praça do Centenário, aí eu pensei assim, uns estudantes saindo, assim, vou arrumar dinheiro para comer agora mesmo. Aí peguei, vim em um banco assim, peguei tocando, os estudantes passavam, outros paravam. Aí um abateia palma, outros olhavam para mim e um chapéu lá. Com pouco, tem um bocado de dinheiro no chapéu. Aí ali eu demorei um pouco mais, sei lá, e saí novamente. Fui para Arapiraca. Passei um dia em Arapiraca, em Folha Miúda. Lá trabalhei até na escultura de fumo, fazendo alguma coisa, mas o peixe de uma banda. Aí eu carreguei sempre na bagagem a fé. E sempre carrego na bagagem a fé. Não posso perder a fé. Nem eu e nem ninguém. Porque não importa se vai pescar e pega um tubarão ou uma piaba, um lambari como diz. O negócio é que pegou um peixe. O tamanho não importa. Então, a vida, ela não é dura. A gente, às vezes, que é mole. É só partir para cima. Se não acontecer ali, acontece lá na frente. Paciência, porque Deus não fez nada a ninguém e sofreu. E a gente, que é pecador? Tem que passar por alguma coisa que é para poder aprender. Não é só para entrar no meio, é saber quantos caroço vai botar na gola. O que é que é o pife? Você tem 32 pifes em casa. Aparentemente, eu achava isso também, que o pife era uma coisa só. Cada um tem... Um era... Eles têm o mesmo som, é toda a mesma coisa. 32 pifes em casa. O que é que é um pife? O pife, ele é uma enxada pesada para um mal trabalhador. Trabalhador preguiçoso e vindo e limpa a mata. O pife, ele... Quem olhar para um pife assim, só vai entender isso, essas palavras. Um bom tocador, que conhece de escala de instrumento. Vamos supor, um, Everardo Borges. Um, Almir Medeiro. Outros e outro, um carro malta, um amigo meu que tem no Rio, ainda quando eu vejo tocar junto. Isso, essas pessoas, e muitas pessoas entendem, um sincero gama que fura esses instrumentos meus. Porque ele fura, e tem furador, bancada de fazer esses instrumentos, afinação tudo. Aí furou, não prestou, vai para o mato. Agora, quando fura o meu, que ele fica no muro, nem em cima, nem embaixo, eu não jogo ele fora. Eu pego ele e coloco em um canto, mando fazer outro. Do mesmo jeito, quando encontro pessoas que tocam banda de pife, eu mando para a pessoa, que serve para a banda de pife. Só não serve para mim. Porque eu, para tocar com esses instrumentos, para tocar com sofona, teclado, guitarra, baixa, essas coisas, tem que ser esses instrumentos aí afinados. Porque senão a gente vai ficar chorando um atrás de outro, sem saber o que é. Você trouxe três pifanos aqui. Qual é a diferença de som entre eles? Mostra para a gente. Porque esses dois pifanos aqui, esse aqui é em só. Esse é só. Esse outro aqui é só também. Agora, esse aqui, a afinação dele já é o contrário, é lá. Entendeu? Agora, para eu encontrar esse tom aqui, desse pifo aqui, eu vou ter que levantar a última nota do pifo de sol. E para eu encontrar esse, desse aqui, eu tenho que vir aqui. Que é a última nota desse. Aí, se você não tiver sabedoria, você vai enganar o povo. Você vai pegar esse pifo e vai tocar. Tocou. E sol menor. Aí você pega o povo, vai enganar o povo. Não, não. É para tocar de acordo com a escala. Mas eu estou enganando o povo, fica bonito. O conhecimento desses instrumentos, ele é, não é do dia para a noite que você aprende isso aí. Isso aí é quando, você falou antes, no começo da entrevista, que quando a gente tem um dom, a gente já vem com ele, já mesmo. Isso aí é um quebrado de cabeça. Se você pegar, você só sabe se um tocador, ele tem conhecimento desse instrumento. Se você dizer, pega esse pifo aqui e toque de dó a dó, aí você sabe se ele tem conhecimento. Porque esse aqui tem tudo que esse tem, todos os pifos tem tudo que o outro tem. Ele sendo afinado, sem ser insostenido. Porque aqui a escala é toda natural. Aí você vai em todos eles, você vai encontrar tudo, é todo, agora só a nota do contrário. O lá desse é aqui, o desse é todo fechado. O imi, o imi, você fecha o imi, é essa nota aqui. Você fecha o infá, é essa nota aqui. Você vai descobrir tudo, o que é que tem, é um cabelo de cabeça. Por que o pifo tem seis furos, não tem cinco, não tem três, não tem sete, não tem dez? Não, porque esse céu daí não é pifo mais. Aí se você pegar, botar mais aqui um furo aqui por baixo ou de lado, já vai se tratar de uma banzuri, entendeu? Vai se tratar de outro tipo de instrumento. Porque o pifo é isso aqui que você está vendo, é sete furos, sem nada mais. O pifo, o pifo natural é isso aí. Você já tocou forró, jazz, chorinho? Você disse uma vez, não tenho medo de tocar. O que é que é o medo para achar o do pifo? O medo, o medo das vezes é você não saber tirar a cortina da sua frente para você ver o que tem por trás dela. Você tem que puxar a cortina da vida primeiro para ver o que é que tem por trás. Não corra sem ver o bicho. O que é que tinha atrás da cortina da vida que chá do pifo não viu? Eu pensava que esses instrumentos, um dia eles iam fazer, eu correr de perto do povo, com uma vaia, uma coisa que eu não gostasse, mas... Foi vaiado você, Chão? Não. Nunca foi vaiado? Não, não, graças a Deus não. Mas isso não é coisa de músico que acha que é muito bom, não? Olha, se hoje, não, no mundo não tem ninguém bom. Aqui embaixo, aqui nessa terra, cada pessoa faz uma coisa para viver. Ah, o chá do pifo toca tanto... Não, não, eu não sou bom em nada, eu sou um vivedor da vida, eu não sou melhor do que ninguém. Agora, só tem uma coisa em mim que eu digo sem medo de errar. Tudo que eu faço na minha vida é com coragem. Tudo que eu faço é com coragem. Eu não tenho medo de fazer as coisas, eu vou fazer, se eu sair de casa para andar, eu vou andar, se eu sair para tocar, eu vou tocar. Eu não tenho medo de fazer as coisas que me fazem bem e dos bens meus, sobrar um pouco dos meus bens que eu fiz para outras pessoas. Então, por isso, as coisas dão certo. Não importa para o compositor se é o berimbau ou a sanfona, é uma criatividade que já vem do berço. Você disse isso em uma entrevista comemorando os 40 anos de carreira. Qual foi a primeira música que você tocou? A primeira música que eu toquei foi uma reza aqui, quando as pessoas vão para o Juazeiro. Eles cantam muito em cima dos carros, que eles cantavam para o Palgarara, antigamente cantavam muito. E o meu pai acostumava a tocar ela quando ia tocar nas festas de santo, o Bendito do Padre Cícero. Bendito Padre Cícero. Do Padre Cícero. Antes de a gente fazer a passagem de bloco, vamos lá. É assim. A primeira música que eu toquei foi essa. Agora, através daí, as coisas foram... a cortina foi abrindo. Eu fui vendo mais... fui vendo que as coisas não eram do jeito que eu pensava. O instrumento não era só aquilo. Aí fui descobrindo e hoje está aqui o Chá do Pio. Mas a gente vai fazer... vamos continuar a entrevista com você, Chão. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no Análise. Voltamos já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Com aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem. Estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para viranear. Constituição e incorporação Teto e Ravo. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempo sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes de minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda a Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade, um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Dias 25 e 26 de dezembro, a Cidade de Maria apresenta um dos maiores espetáculos do mundo. O Nascimento de Jesus. Às 15 horas, Santa Nissa e logo depois a apresentação do espetáculo. Vá e leve sua família. Cidade de Maria, o maior complexo teatral ao ar livre do mundo. Caíbas, Alagoas, entrada grátis. Se possível, leve dois quilos de alimento para doação. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Sou por Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL2503RQE1874. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na net. Com transmissão simultânea pelo portal Gazeta Web.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana, estamos entrevistando o músico ou multi-instrumentista, Chau do Pife. Chau, você teve um encontro com o Dominguinhos na década de 80, não é isso? Foi, foi. Só que você não tocou com ele o Pife. Não, toquei com ele. Foi, eu tocava no Maria Bonita, no restaurante Maria Bonita e na Praia do Sobral, no Barra Marina. Aí o Finado Limão era quem fechava, era um dos contratantes do Dominguinho aqui. Aí levou o Dominguinho para o Esquenta Verão. Aí faltou um pandeiro de Dominguinho. Minha irmã do Dominguinho teve um problema. Ela disse, Chau, você quer ir tocar o pandeiro para o dominguinho? Não, não. Aí falei com o menino do trio, falei, você fica aí que eu vou fazer um negócio ali. Só toco amanhã. Aí lá encontrei o seu domingo. Eu fui para ele no hotel, no hotel, em Ceada. Nós levamos para lá, ela conversou muito. Mas quem é esse rapaz? É um rapaz que tem que tocar o pandeiro. Só que não falaram para ele que eu tocava Pife. Aí terminou o show. Ontem de terminar o show, o Limão de Chau, cadê o Pife? Eu deixei lá no restaurante. Mas para você tocar Pife, toca o seu dominguinho muito. Não, seu domingo. É a conversa dele, eu não toco essas coisas tão grandes assim. Ele falou para mim, você sabe tocar e muito. Porque o cara que sabe não anda dizendo que sabe. E ele era muito inteligente, seu domingo. Seu domingo era muito inteligente. Ele via as coisas de longe, aquela pessoa calada. Mas quando eu pegava aquele instrumento dele, por nossa senhora. Era um músico, não. Era uma carreta de músico. É uma carreta. Uma carreta de músico, eu lembro. Chau, tem saudade do Boca da Mata? Ah, eu adoro o meu lugar. Muito obrigado por me lembrar do meu lugar. Eu adoro, eu amo o Boca da Mata. Eu drumo com o Boca da Mata. Eu sonho com o Boca da Mata. Eu amo aquele lugar. Cada berro daquelas vacas no pé da serra. Cantar daquele galho na serra. Aquelas minas de água que tem nas usinas, nas triunfas. Aquelas coisas tudo que eu passei por ali. Eu sou do Lagoa do Periperi, Boca da Mata. Eu adoro o meu lugar. Eu amo o meu lugar. Nunca esqueço que sou um Boca da Mata. Tenho orgulho de ser do Boca da Mata. Inclusive, eu tenho até uma música no próximo disco que vem. Eu perguntei às pessoas se eu estaria certo se eu colocasse aquele nome da música. O nome da música é Mata da Boca de Ouro. Você toca? Não. Vai. Está no disco para gravar. Você não vai adiantar. Não, não, não. Só quando vem. O nome da música é... O título da música é Mata da Boca de Ouro. Aí me perguntaram... Até a minha filha me perguntou. Pai, por que esse nome? Que ela coloca no livro. Não, não é porque. Eu chamo ela Nina. É porque eu sou de Boca da Mata. Então, para botar aí Boca da Mata... Não. Tem que botar Mata da Boca de Ouro. Por que Boca de Ouro? Porque uma boca banguela é feia. Mas uma boca cheia de ouro é bonita. Ela diz muito bem. É bonita. Mas boca de qualquer jeito. A música não é feita para saco de dinheiro. É feita com o coração e a alma para ir vivendo a vida. É uma frase sua. Sim. Você pensou em escrever música? Não, não, não. A música que eu faço é coisa de repente, assim. Eu pego um livro, um caderno em casa. Quando está presto de fazer o disco, eu chamo algum dos meus filhos. Anota isso aí. Às vezes, quando o caderno vai engrossando, eu paro aí. Deixa para outro dia. Porque para tirar 12, 15, 20 músicas de um instrumento desse, é muito difícil. Sem você escrever partitura, nem cifrar. Nem ler partitura, nem cifrar. Fica difícil. Porque você vai pegar 20 músicas de um instrumento desse. Quando eu vou fazer um show, que eu estou pronto agora, porque eu fiz a abertura de três shows de Geraldo Cardoso. Em Arapiraca, Palmeira dos Índios e aqui no Sebrae. Aí, no caso, uma banda com 10 pessoas, você, por trás das suas costas, aquele músico, tudo músico inteligente. A gente ensaia dez... Lá não, que foi uma abertura, meia hora. Aí pega dez músicas, você bota... Aí você está todo mundo se guiando para você. Se você sair do que você vai fazer, alguém vai se entronchar. Não erra, mas... A carga faz... Aí volta para o lugar. Mas, graças a Deus, não acontece isso. Às vezes, sim, mas direto não. Porque as pessoas que tocam comigo já me conhecem quando eu vou sair de uma música para outra. Quando eu vou sair de um tom para outro, eu seguro o instrumento com uma mão e viso o tom com a outra, ele já sabe quando já vai com a mão no tom e não tem problema. O que é que é fácil, o que é que é difícil quando você toca... Porque você toca de ouvido. Sim. O que é que é fácil e o que é que é difícil para a pessoa que toca de ouvido? É você estar tocando isso aqui... Sim, é o itinerário do forró. Feira de Magaia. Aí vem uma pessoa num show com papel e entrega uma pessoa para entregar a você. Você sendo chá. Toque aí. Diga aí, por favor, me toque carinhoso. Aí saiu da sua linha. Mas você tem inteligência, você vai ter que tocar. E aí Amém. Muito bom. Aí você sai do seu itinerário para ir para outro, mas se eu hoje, amanhã, antes nós conversamos sobre isso, se eu já fui vaiado, mas se eu subisse num palco hoje e alguém me jogasse umas cascas de laranja, em vez de eu revidar, não, eu ia bater palma para eles porque eu ia dar, e não podia dar em drobo, mas compensar as palmas que eles bateram para mim de 12 anos até hoje, porque eu nunca fui vaiado por ninguém. Teve sorte você, não foi, Guilherme? Graças a Deus. Nunca fui vaiado por ninguém. Não é não porque eu toque tanto. Às vezes as pessoas olham assim, não, não vamos vai o cara para tocar no canudo furado, deixa o cara quieto aí. A gente não toca, né? A gente não toca. O objetivo da minha história é que quando a gente planta uma semente, colhe. Isso. Com 12 anos de idade eu procurei plantar uma semente com o tempo, na velhice talvez, e colher alguma coisa de bom. Você disse isso quando ganhou o título de Patrimônio Vivo de Aragosta pelo governo. Isso. Explica isso. Isso. Porque isso aí é quando você, na juventude, você pensa, na juventude você pensa, você pensando assim que não vai fazer nada, que lá na frente nada vai dar certo, não. Eu, quando eu parei para entender que o pif ia importar, importava alguma coisa para mim, era significante na minha vida. Então, se alguém me dizia, tchau, grave um disco, grava uma fita, faça alguma coisa. Aí, com o tempo, eu parei para entender. Chameguinho uma vez me disse, tchau. Eu vou tocar no Maria Bonita, procure gravar uma fita para alguém, para quando você se for, deixar alguma coisa de lembrança para alguém ouvir. Porque você toca muito, cara. Você só toca em casa noturna dos outros, grava alguma coisa, eu lembro eles. Chameguinho. Quem é que vai deixar de ouvir um outro estilo para estar escutando? Toca de pifo, cara. Ele olhou para o Irineu assim, está escutando o Irineu, eu estou. Ah, poxa, isso mesmo você vai descobrir você. Aí, eu me calei, passou o tempo, eu fui conhecido por um dono de uma gravadora, por um dono Gocó da Ema, onde eu gravei meu primeiro disco. Final da Vela em 2, que Deus a tenha. Aí, gravei, antes de ele falecer, o filho dele, a gravadora, ia já fechando. Aí, o filho dele falou com ele para gravar um disco meu. Eu gravei meu primeiro disco aí, também foi por aí. Gravei o primeiro, o segundo, o terceiro, vou gravar o quarto agora, o ano que vem. E foram as outras coisas que tem. Juntando tudo, foi tudo de bom, graças a Deus. Você demora quanto tempo, quanto tempo e meio para gravar um CD? Ah, bom, para fazer um CD lá no quintal, é ligeiro. Ligeiro para o quanto? Um dia, um dia e meio, dois dias, três, se faz. Um computador gravando agora. Agora, para você pegar dentro do estudo, com zabumba, sofona, triângulo, baixo bateria, guitarra, essas coisas tudo. Vai gastar cinquenta e cinco horas para lá. É de uma vez, Chau? Não. Toca uma vez, vai parando, dá um intervalo. Primeiro, quando você se trata de gravar, vamos supor, nós aqui temos uma banda aí, né? Vamos gravar um disco, tempo fulano. Fulano, nós é tudo com pera, escuta essa música aqui. Tá bonito essa música? Tá. Aí o cara diz, não, Chau, mas bota essa parte lá, tu bota ela para outro canto. Tu tá aí em fá, sai pra ré, pra ver se falta coisa. Aí pronto, ali já foi um incentivo de algum amigo aí. Nós pega, coloca o doutor Jiri. Pronto, a música é essa aqui. Aí nós vai ensaiar aquela música. Pega os instrumentos, ensaiar a música, deixa gravado num canto. Primeiro, vamos supor que fosse gravar uma guia, fazer uma música assim. Aí ficou gravado aquilo ali. Quando você chegar lá no estudo, o que você fez aqui tá gravado lá. Você vai ter que tocar aquilo ali. Qual foi a música mais difícil que você tocou até hoje? Ou a que demorou mais tempo pra você aprender? Aquela que você ouviu e disse... A que eu ouvi foi o Brasileirinho. O Tico teve que não fubá, foi. Porque eu não tinha conhecimento das notas. As consequências das notas que vinha lá na frente, você começa de um jeito. Lá na frente é outra história. É que você vai aqui num caminho com três palmas do laguro. Lá na frente, em vez de ele abrir, ele vai estreitando. Tem a velocidade também, né? É. Mas a velocidade musical depende da pancada que você pega. Porque tem música que ela... O retrato dela já é bem andado. Tem outros que... Que nem eu toquei essa aqui. Carinhoso. Carinhoso, ele tocado em canção, você tem espaço de nota, suaviza. Mas você botar ele pra tocar num churinho, aí já é diferente. Aí já fica diferente. Você toca Brasileirinho pra gente? Toca, sim. O Brasileirinho, ele é... É complicado. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Toca, não tem. É verdade. É verdade. Me lot... Ó... É verdade. É verdade. Amém. Muito bom, muito bom. Minha inspiração vem das mãos de Deus e da ajuda do povo. Uma frase sua. Por que tantas pessoas não conseguem mostrar a sua arte, mesmo inspiradas como você foi e é pela música? Porque talvez a pessoa saiba. Tem aquelas pessoas que às vezes sabem e não sabem que sabem. Porque quando você sabe o que você sabe, é quando você vai atrás lutar por aquilo que você quer. Se você sabe escrever, não pega na caneta. Quando você vai escrever um nome que você erra, uma letra, não, não pare porque você errou a letra. E nem apaga aquele nome com uma borracha, senão você está apagando as boas que você escreveu. Apague a que você errou. As que você assistiu, deixe no lugar que ela sai para ver onde você errou e aprender que é aprendendo, é errando e aprendendo. Um dia atrás do outro. As letras, você escreve 30 letras certas, uma só que errou, você apaga tudo, não. Você apaga que você errou. Então você vai, aquela ali, isso aqui serve para eu fazer outra hora aí. Pega o completo nome e pronto, e assim você vai. Que fé é essa que você mostra na sua música? Essa fé vem de Deus, do Espírito de Deus, da força que Ele dá a gente para viver, esse sangue que a gente tem nas veias, circulando a cada segundo. A mente, esse computador que a gente tem na cabeça, essa memória certa que Deus nos deu, para a gente decidir na vida o que é que a gente quer. Então, quando a gente é do bem, quando a gente só pensa no bem, porque a gente não pode só pensar em si próprio, porque quando dá meio dia na nossa casa, dá na casa dos outros. Então, para a gente, a gente é uma planta, a gente mesmo é quem tem que agoar, o nosso ergador do nosso jardim, da nossa planta, é a gente mesmo. Agora, se vir alguém com um pingo d'água e jogar no nosso jardim, a gente agradece. E quem sabe um dia tenha até um balde para dar a ele. Que é a música para achar o do pifo? Tudo. Tudo. Primeiro, Deus. Tudo. A música em mim, ela é melodia, felicidade, caminho, virtude, significativo, estudo, história, objetivo. É tudo que eu tenho é de Deus e da música e das pessoas. Ariano Suassuna, antes de morrer, disse que moveu durante a própria vida uma guerra contra o que chamou de lixo cultural. Quem representa o lixo cultural para achar o do pifo? Olha, essa palavra lixo, lixo cultural, eu não discordo de nada que as pessoas falam, porque quem sou eu para julgar uma coisa que eu não conheço? Agora, essa palavra lixo, talvez eu não use ela na cultura. Está entendendo? Sim, agora, vamos supor, se reciclar aquilo que o povo chama de lixo, ele dá outra coisa melhor. A reciclação do lixo pode ser a força do mestre da cultura e das pessoas que comanda para transformar ela em outra coisa. Explica isso, Chão. Porque se você tem a sua casa e você não limpa, ela vai cair. Então, se você limpar, ela vai cheirar. A cultura é uma coisa cheirosa. Os comandantes que comandam as culturas do Brasil e do mundo todo. Você vê num canto um maracatu, um reisado, um bumba meu boi, um carnaval, uma safona, um pifo, um triângulo, um berimbau. Tudo isso são coisas da cultura. Agora, só que os instrumentos não tocam só. Tem que ter uma pessoa ao lado. E a primeira pessoa, as primeiras pessoas são aquelas que comandam a cultura. que movem os impostos, as coisas todas, mexem com as coisas. Então, quando a gente tem incentivo, a gente vai mais longe. Porque a gente sem incentivo, se você leva um bocado de criança para a sua escola e você não bota um professor à altura para ensinar, as crianças vão aprender por a metade. Então, os mestres da cultura, se eles são bem vistos, com certeza eles trabalham melhor. Você fala de música, mas você fala muito do ritmo nordestino. Sim. Por que o ritmo nordestino é melhor que os outros? Porque eu sou nordestino, eu sou alagoano, eu amo o Nordeste. Eu sou muito, vamos supor assim, eu sou muito um Gonzaga, eu sou muito um Eliezer Seton, eu sou um Xambiguinho, um Irineu de Cássio. Eu sou a cultura do Nordeste e do Brasil todo. Agora, o Nordeste, ele tem um sotaque. Porque se você vê, você leva um músico daqui para São Paulo, você chega e olha assim, um forrozeiro, você olha assim, a pegada dele é de um jeito. Você chega no Nordeste, é a história diferente. No Nordeste é a coisa de pegar fogo. Não é a diferença. Por que você toca? Entendeu? Está tudo lento, né? Já aqui no nosso lugar. Essa é a fala do Nordeste. Tem uma coisa mais sacudida. E tem outro lugar que é... Mas é estilo de cada lugar. Mas eu sou parado no sotaque do Nordeste. Teve algum lugar que você tocou no Sudeste do Brasil, você fez já show em São Paulo, no Rio, em que você olhou e disse assim, rapaz, esse lugar é muito formal, muito complicado de tocar pelo olhar das pessoas. Enfim, teve algum lugar... Conta a história dessa para a gente. Olha, eu ia fazer um show no Rio de Janeiro, aliás, dois. Aí, na minha ida para o Rio, ganhamos o avião aqui, filho. Aí a Sônia Lucena olhou para mim e me fez uma pergunta. Chá, você está chorando? Eu estou. Ela me perguntou, qual é a razão desse choro? Sônia, eu aqui estou me vendo em cima da pedra, está agindo passarinho. Eu aqui estou escutando o canto dos passarinhos. Eu aqui estou ouvindo meu pai gritando comigo para ir para a roça. Eu aqui estou no meio da feira de Atalaia. Eu estou aqui em São Miguel dos Campos. Eu estou aqui em Campo Alegre. Eu estou em tanto lugar que você não imagina. Fiz isso tudo e hoje estou dentro de um avião para ir fazer um show no Rio de Janeiro. Aí, o que você falou aí, aconteceu no Rio. Quando tocou Carlinho Mato, tocou Edmilson Caruaru, um índio de Fortaleza, e aí chegou a minha hora de eu tocar. Aí, eu pedi para o músico me deixar à vontade em uma primeira música. Eles saíram assim um pouco do palco. Aí, a Sônia olhou para mim, por trás da cortina, e disse, Cháu, olhou para mim assim, e disse, você está com medo? Diz, Sônia, Eu estou nervoso agora. Só que tem uma coisa, Sônia. Quando esse nervosismo passar, a minha responsabilidade acaba. Só que eu vou pedir uma coisa a você. Chama esse rapaz de a cortina aí. Posso olhar uma coisa? Pode. Eu abri a cortina um pouquinho. Quase uma, duas mil pessoas. Agora, cara, só um tamburete lá, e Deus e o pif na minha mão. Agora, de que jeito é que vai sair com as pernas tremendo, passar por uma cortina para olhar para um monte de gente desse? Não. Eu olhei para o cara e disse, olha, quando me anunciarem, você, que o rapaz sair dali, você abre essa cortina de uma vez. Ele disse, sim, senhor. A Sônia disse, o que é? Nada. Que quando o rapaz anunciou que saiu, o rapaz abriu a cortina. Antes da cortina, quando eu pô, eu já entrei tocando frevo. Então o povo levantou-se tudinho. E a primeira pancada é a que mata a cobra. Tem que ser na cabeça para ela não se mexer. Porque se errar, ela pode ganhar o cara. Aí entra, já saí tocando frevo vassourinha. Aí o povo levantou e pá, 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 pá. Toquei uns três minutos, parei a vassourinha, toquei um samba bonito para o povo de lá ouvir. Até de Martino Davido, que eu gosto de tocar. Aí o povo apradeiu e ficou na história. Aí a banda veio, a gente tocamos mais um bocado, aí finalizamos o músico tudo junto. Aí é isso que você falou. Aí fica uma coisa assim, então era para você se amedrontar assim, mas não tem nada que ter medo. Aquilo são coisas que estão ensinando você do que você é capaz. Do que você é capaz. O que é que o Cháudupife ouve hoje? Musicalmente. Musicalmente? O Brasil é rico. O mundo é rico de músicos. O Brasil é o lugar de... que manda mais melodia linda para os meus ouvidos. Porque você vai para um canto, volta no passado, tem um Matai Madruta, um Pixinguinha, um Arelobo, um Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro. Aí você sai dividindo aquelas coisas todas. tem, eu sou um músico que eu admiro todos os ritmos. Você para no tempo, você liga uma TV, está o Brasil todo tocando, maracatu, aquelas coisas lindas, as coisas lindas do mundo. A melodia, o entrenamento da pessoa, se você for definir qual as coisas mais bonitas, não tem. Porque todas são lindas. O Brasil, musicalmente, é todo mundo lindo, lindo, lindo. O Brasil é. Xau, para a gente poder encerrar o programa, o Brasil de hoje vive uma crise política e econômica. Se você pudesse resumir isso em uma música, qual você tocaria? Rapaz, estamos guardando aqui para tocar. Agora, se eu criticar alguém, perdão. Agora que eu vou fazer um pedido aos comandantes. Que a bandeira do Brasil, ela foi o... Até hoje, até o final da minha vida, foi o lençol mais positivo que me cobriu. Porque eu sou brasileiro, aquela linha que constrói aquela bandeira não é fiapo de pano de madrasto, não. É fiapo seguro. E ali tem um nome, ordem e progresso. Então, aquilo ali, com certeza, é para ser respeitado. O Brasil é um pedido. O Brasil é um pedido. Música Música Finalmente, para a gente fechar, um tema rapidinho de Natal. Música Música Chau do Pife, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigado a você também, telespectador, pela sua audiência. Lembrando que em instantes, o análise vai estar disponível no site da TV Mar, que você acessa lá pelo portal gazeta.com. Também essa entrevista, você vai poder assistir durante toda a programação da TV Mar, nos horários alternativos que estão lá também no site da nossa televisão. Até a próxima semana, Feliz Natal! Música 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 Música